E aí Xerazade Andrade, boa noite Fife Marcos, Acevedo de volta, pois é, né, eu tinha falado no pré-jogo já contra o Criciúma, que o Acevedo muito provavelmente estaria à disposição contra o Flamengo, ele deu coletiva ontem, se não me engano, na TV Bahia, falou ali sobre o tempo de recuperação, né, ele falou sobre a questão psicológica, que foi muito importante, ele falou sobre o psicólogo dele, né, que acompanhou ele aí, ele, esse tempo todo aí, nove meses, esses nove meses que ele ficou parado, né, perguntando, foi perguntado se ele estava 100%, ele falou que o departamento médico do Bahia foi muito, foi incrível com ele, que foi, enfim, foi um, ele estava assim, angustiado, né, por estar machucado e não poder ajudar a equipe, mas ao mesmo tempo ele estava sentindo a evolução, né, lá ele, é, 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 cada dia mais crescendo. Ele estava sentindo o crescimento, foi... Exato. Cada dia mais? Estava crescendo cada dia mais dentro dele, a evolução, e finalmente o Acevedo já tá aí 100%, né, tá podendo já atuar, né, obviamente não 90 minutos, né, obviamente também, talvez não como titular, até porque como eu falei, são nove meses fora de combate, né, e o Acevedo é um jogador de literalmente combate, né, ele foi perguntado também sobre jogar ao lado do Caio, Caio Alexandre, ele falou que seria lindo, jogador, né, jogador ao lado do Caio Alexandre, e aí ele se denomina como jogador de mais marcação, o Caio Alexandre como um cara de mais construção, né, então, quem sabe, né, talvez ainda esse ano, ano que vem, a gente possa, possa ver essa dupla atuando juntos aí, pô, pô, seria sensacional, e o Acevedo, como eu disse, possa voltar, né, e mostrar que, de fato, a saudade que a gente sentiu aqui, não foi à toa, né. É, se ele estivesse em condições plenas, né, estivesse já jogando aí, estivesse 100%, recuperado realmente, é, ir jogando, já tivesse feito dois, três jogos, digamos assim, poderia ter uma opção, de fato, velho, ele poderia colocar o Acevedo junto com o Caio Alexandre, lado a lado ali, né, botar um pouco mais o Caio ali e fazer um 4-4-2, né, ficaria um meio campo interessante, né, você teria o Acevedo mais pegador, né, o cara de mais força, inclusive, nessa matéria aí, Fê, foi do, acho que foi do GE que eu vi, sobre o Acevedo, parece que ele ganhou 30% de massa magra, né, é, porra, ele tá mais forte mesmo, velho, na, 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 na coletiva, dá pra ver, é, se, deixa eu ver se eu tô com ela aberta aqui, na, na matéria, eles falam aqui que ele ganhou 30% de massa magra, tá com o, o, como é que se fala, o, não, porque eu queria a guia, peraí, dois, dois segundos, vou abrir aqui pra galera ver, parece que ele também tá com o pique, né, o, o pique de velocidade maior também, é, tá mais rápido, homem, é, tá mais rápido, tá mais forte, porra, vamos ver se é vai aí, pronto, aí, ó, aqui, boa licença aqui, Galvão Bueno, é, cadê, meu Deus, onde é que tem isso aqui, aqui, ó, menor porcentagem de gordura e mais massa muscular, 30% mais força muscular, na verdade, força muscular, 30% mais força muscular, mais rápido em campo e aumento no pico de velocidade, isso aí é em relação ao ano passado, né, como ele tava ano passado, então essa comparação aí que foi feita agora, no retorno dele, né, da fisiologia do Bahia, ao, ao como ele estava ano passado, mostra que de fato, é, ele tá um jogador fisicamente melhor agora do que quando ele parou, né, de jogar devido à, a lesão, obviamente, né, agora, claro que isso não quer dizer que ele vai chegar, vai voltar voando 100%, existe uma, é, uma coisa é você ter massa magra, você tá bem, uma outra coisa é o ligamentozinho do seu joelho, né, aquilo ali é outra conversa, então, pois é, é, não podemos criar grandes expectativas, obviamente, também não podemos, é, é, querer jogar o peso do mundo nas costas dele, mas é uma, é um bom indicativo, né, o fato dele estar voltando, que geralmente acontece o contrário, né, geralmente o jogador volta com uma atrofiazinha, né, às vezes uma perna mais fina que a outra, perde muita massa magra, né, no caso, ele conseguiu ganhar massa magra, né, então ele ganhou velocidade, ele ganhou força física, né, são boas notícias aí pro Acevedo e pro Bahia, espero que a volta dele seja boa, não acredito, honestamente, ou seria uma, um contrassenso absurdo ele começar a intitular, não acho que vai acontecer, mas acho que ele pode entrar no campo, sim, em algum momento, principalmente pelo fato da gente não ter o Rezende disponível pra partida. Perfeito, perfeito, era isso que eu ia acrescentar, e nosso querido Toffi Abreu, membro do canal, tá aqui, ó, massa magra da velocidade, né, todavia, deslocar mais massa, é, por mais tempo, exige adaptação, é um corpo novo, então nosso Toffi aí, meu amigo, deu aula de fisiologia, fisioterapia, física, tudo em apenas uma frase, entendendo demais aí, meu amigo. Gabriel Cochita aqui, acredito que ele vai voltar bem, é, só em ter menos gordura já ajuda muito, pois é, né, então que ele possa de fato voltar e voltar nos seus, né, no modo Acevedo Prime, né, como ele tava ali, é, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele tá aqui, ó, é, Rogério Alende, conservador, é teimoso, a meu ver, será de pena mesmo, duvido muito que ele irá mudar, né, e aí, ele dá a opinião dele aqui, ó, eu sinceramente avançaria Juba, botava Iago Bordô aqui na, na dele, né, na lateral esquerda, junto com o Juba dobrando o lado esquerdo, botaria Tassiano e Lute no ataque, e aí ficaria no 4-4-2, né, com o Juba aí, como meio campo, né, uma boa opção, uma boa opção, né, é, não é de todo mal não, mas, é, acho muito difícil que o Rogério vai fazer isso daí, o que, o que eu penso que vai acontecer é um pouco menos difícil, mas também é difícil, a gente sabe como é o Rogério, né, e teremos aí um grande destaque que é o Everton Ribeiro, Marcos Moutari, como é que será que Rogério Simbio vai montar essa equipe sem o nosso Camisa 10 e Capitão? É isso, né, aquela conversa que a gente já teve das probabilidades, é, o Rogério Senna, ele é um cara que ele é muito, é, como é que eu posso dizer, de certa forma, ele é bem, bem racional nas suas escolhas, né, ele acaba tendo ali escolhas mais voltadas para uma, eu não digo previsível, mas de algo que ele já faz sempre, que ele já conhece, que ele treina mais, né, ele sempre fala isso, né, é uma coisa que ele vem construindo, é um time que ele já vem treinando desde o começo do ano, então é complicado fazer grandes mudanças, é complicado fazer alterações de esquema, de tática, de modelo de jogo a essa altura do campeonato, então, olhando por esse prisma aí, pensando também como ele pensa, né, tentando pensar como o Rogério pensa, eu acredito, Fê e a galera do chat, que vai dar aí realmente o Depena, né, o Depena, ele é um jogador que tem entrado no lugar do Everton Ribeiro, apesar de ter entrado no último jogo no lugar do Jean Lucas, ele já conhece ali a função, né, e já houve outras situações onde o Everton não pôde jogar, eu não me consigo lembrar de cabeça agora, mas eu não sei se foi o Atlético Goianiense, teve algum jogo que o Everton não jogou e o Depena foi escalado no lugar dele, então, se eu tivesse que apostar, né, se fosse uma bet, digamos assim, eu apostaria que vai dar o Depena no lugar do Everton Ribeiro, e não vejo problema também, né, acho que a gente sempre questiona a escalação, a gente queria ver alguma mudança, mas, felizmente ou infelizmente, o Rogério já mostrou que ele vai levar até o final, né, essa escalação dele, que ele vai levar até o final essa convicção dele, faltam poucos jogos agora, e se não mudou ainda, não vai ser agora que vai mudar, o Bahia não tá numa situação desesperadora, né, talvez se estivesse brigando pra não cair ou algo do tipo, ele poderia se ver obrigado a fazer algo diferente, mas como o Bahia tá lutando ali por uma vaga na Libertadores, né, um G6 ou até mesmo um G4, e é justo dizer que o time esteve sempre nessa posição no campeonato, né, o Bahia já chegou a estar em segundo, foi a melhor posição do Bahia, mas a pior também foi o sétimo, então o Bahia sempre esteve nesse grupo e sempre com esse mesmo time, então seria justo também entender, é justo, na verdade, entender também a escolha do treinador, por mais que a gente possa, eventualmente, discordar dela. Perfeito, Max Mutara, também acredito, né, que o Depena será o titular, mas eu acho que pela última coletiva que ele teve, né, e pelo desfato do evento Ibeiro ser importante, por ele ter esse tabu pra quebrar, eu acho que eu fiquei com um fiozinho de esperança, aquele fiozinho de esperança que eu falei que não tinha mais, né, que eu já falei, ah velho, abri mão, já sei que vai ser a mesma situação, eu tô achando que ele faça alguma mudança aí, diferente do que essa daí, né, que é colocar o Depena no lugar de Everton Ibeiro e seguir o Bahia como vai ser, mas, enfim.